Brasília, agora o Tribunal de Contas da União reúne-se hoje com coordenadores de Lula e Bolsonaro para discutir a transição. Bruno Pinheiro tem duas reuniões marcadas já para essa quinta-feira, quais são? Uma já inicia em 15 minutos, viu Adriana? Só para eles entenderem realmente essa gestão, a saída de Jair Bolsonaro e a chegada da equipe do novo governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, que é quem está acompanhando toda essa chegada, recolhendo essas informações, que é o seu vice, Geraldo Alckmin. Então, essa reunião em 15 minutos, às duas da tarde, uma reunião lá no Palácio do Planalto, na Casa Civil, que reúne Geraldo Alckmin, a deputada Gleice Hoffmann e também a Luísio Mercadante. Essa reunião na Casa Civil com o ministro Ciro Nogueira, que lá no início da semana, 24 horas após o resultado das eleições, ele já havia feito contato com a deputada Gleice Hoffmann, sinalizando a autorização de Jair Bolsonaro de repassar todas essas informações. O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, ofereceu inclusive um espaço no Centro Cultural, onde vai receber essa equipe, 50 pessoas que serão nomeadas. São situações especiais ali, para que possam já começar a recolher as mais diversas informações do atual governo e repassar a nova equipe do governo Lula. Esses 50 nomes, Adriana, serão nomeados no Diário Oficial da União. Essas pessoas se tornam, então, servidores. Elas vão receber, é um salário, é um serviço, de fato, que vão recolher essas informações. Então, afirmando às duas da tarde, a deputada Gleice Hoffmann, a Luísio Mercadante e Geraldo Alckmin já se reúnem, então, com o chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira. Agora, na parte da manhã, por volta de 11h30 da manhã, no Senado Federal, o senador Marcelo Castro também recebe a equipe do governo Lula. Entre eles, ali, esse articulador, esse gestor que será Geraldo Alckmin, ou melhor dizendo, o coordenador. Geraldo Alckmin vai discutir sobre orçamento. E um dos pontos mais importantes sobre essa reunião é sobre esse auxílio no valor de R$ 600, porque, no orçamento, estão alegando que o valor que tem disponível sobre o ano que vem não consegue atingir ou continuar com esse auxílio de R$ 600. Seria reduzir, chegando em R$ 400, diminuindo o valor de R$ 200. Durante essa campanha eleitoral, muito se falou de ambos os lados, de Jair Bolsonaro e de Lula que, se caso fosse reeleito ou eleito, iriam continuar com esse valor de R$ 600, era uma forma de chamar a atenção, de conseguir o maior número de votos. Só que agora, segundo a equipe do governo Lula, com esse orçamento que está disponível, não tem condição alguma de continuar com o valor estabelecido e hoje já firmado em R$ 600. A agenda cheia de chuvoso aqui no Alvorada. Jair Bolsonaro recebe outros nomes importantes também. Agora, às 9 da manhã, a gente continua de olho em todas essas ações, as mudanças de governo, agenda cheia e essa movimentação aqui na capital federal. Hoje, um dia importante, que é a chegada da equipe do novo governo eleito nas eleições de 2022. Adriana? Claro, e afinal não há tempo a perder, até mais tarde um pouquinho. Bruno Diogo Schelp, é chegada a hora agora das partes se entenderem, conversarem, serem justas e respeitosas em bem do Brasil. A equipe de Lula terá cerca de 50 pessoas escolhidas para fazer esse processo todo de transição? Assuntos econômicos são prioridade? Exatamente, Adriana. Isso aí remonta, esse processo de transição remonta ao final do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, antes mesmo da eleição na qual o então candidato Lula saiu vencedor, Fernando Henrique aprovou uma lei e depois, anos depois, foi feito também um decreto, em 2010, que regula justamente essa transição, para que a transição de um governo para outro seja feita de forma pacífica, efetiva, para que as informações que existem, que estão em andamento em um governo que está terminando, sejam transmitidas para o governo seguinte, sem grandes sobressaltos, sem grandes prejuízos para as políticas públicas. E justamente aquela lei já define, então, esse número de 50 servidores que passam a fazer parte de uma espécie de equipe de transição, que pode começar já no segundo dia útil depois das eleições e vão até 10 dias depois da posse do presidente. Então, é um mérito, um legado deixado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez, com certeza, a melhor transição, a transição mais pacífica, mais suave, de um governo com um perfil ideológico diferente do outro. Roberto Mota, qual deve ser o apoio do atual governo nesse processo de transição e como é que você vem acompanhando as discussões econômicas também? Tiago, eu já participei de um processo de transição, eu fui um dos coordenadores do processo de transição do governo do Estado do Rio de Janeiro em 2018. E o processo de transição tem dois aspectos. Ele tem um aspecto técnico, onde especialistas, pessoas que entendem dos diversos assuntos, sentam para trocar ideias, para rever números, e tem um aspecto político, inevitavelmente. É durante a transição que se começam a definir lideranças, começam a se definir nomes que vão tomar conta de determinadas áreas do governo. Inevitavelmente, é na transição que começa a disputa política por cargos e por posições de poder. toda aquela união, aquela paz e amor que havia num grupo que se juntou para ganhar a campanha, começa a desmoronar durante o período de transição. Porque é aí que as pessoas dizem eu quero aquele ministério, eu quero a secretaria. O meu grupo reivindica essa área aqui. Então, tem esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte política. E esse é o desafio.